E aí galerinha, acabamos a pescaria hoje, chegamos aqui nas dependências, encontramos com o Marquito bigodão O cara deixou um bigode agora que vocês vão gostar, eu falei que não ia zoar, mas não tem jeito Olha galera, o rio está um pouquinho cheio ainda, não está ainda no ponto que é para estar, mas a água já está meio limpa Hoje já saiu o Piapara, já saiu o Pacu, vocês vão ver no vídeo depois E olha, o que eu falei para vocês, outra vez a gente já gravou, mesma coisa, o Marquito tem uma dependência bem legal aqui Fala Cris, aí cara, lugar top, depois eu vou dar uma subida para mostrar para vocês, já mostrei outras vezes Mas esse ano também tem umas coisas diferentes, né Marquito? Quer dizer que o nego pode pegar um peixinho lá em cima, pode trazer, fritar e subir para comer lá Então é top demais, lugar para ficar, se quiser dormir Tem uma piscininha que pode usar, tem churrasqueira Então quer dizer, a galera pode vir, pode lugar para dormir, tá? Eu vou deixar o telefone do Marquinho embaixo aqui, vocês podem ligar para ele, agendar o barco Vocês podem pescar um dia, quando agendar, já fala, eu quero dormir, eu quero pescar outro dia também e tal Para poder ele agilizar, deixar certo, aí tem almoço, tem janta, pode fazer churrasco à noite Então a dependência está top mesmo, lugar tranquilo, lugar gostoso de pescar, para vocês verem o que riu, ó Espetacular, ó, os barcos ficam lá em cima, tá? Sai daqui, plataforma legal, lugar para deixar o carro lá em cima, bem tranquilo Beleza, olha como está boiando o peixe, ó Olha lá, é dourado isso aí, viu? Beleza galera, então é isso aí Eu vou mostrar para vocês aqui a parte de cima Vocês dão uma olhadinha só nas dependências lá Beleza, é só ligar, é Marquinho? Ligou? Ajeitou? A gente já programa certinho Não está no ponto ainda, mas tem que ir agendando, né mãe? É, vai agendando porque do jeito que está aqui, ele baixa rápido, clareia, daí depois o pescador fica sem água E a parte de isca também, sempre consegue as coisas, né? Também, também, o pescador, tipo, o que a gente usa aqui, a gente tem uns 80% da isca que usa aqui, a gente consegue arrumar para o pescador sim Maravilha Com comida não precisa se preocupar com nada Nem comida, nem bebida, tem cerveja, tem refrigerante, água, tem tudo Beleza? Galera, é só falar com Marquinho, ele bigodão Bonito, entendeu? Olha lá, que beleza Valeu, um abraço para todos, fala um abraço aí, Cris Valeu, galera Um abraço aí, carinha, carinha Valeu, galera Até mais aí Segue o canal lá, hein? Pesca de Marche Ah, o cara fazendo propaganda no meu canal Você se liga, mano Valeu, um abraço para vocês e até mais Caramujo Caramujo, mas é peixe pequeno Aqui levou o caramujo também, eu nem vi Tem um peixinho doido aí, batendo, mas Olha Um cara de piranha, isso sim Agora eu vi uma batida diferente aqui Ati, tem um rapido Peixe pequeno, hein, galera? Pequeno, hein? Doida, doida! Já deu uma socada aqui perto, cara. Aqui, ó. Caramujo. Vai no pé no barco. Aí no milho tem peixe pequeno mexendo ali enchendo o saco, ó. Peixe pequeno tá uma festa, viu, Gê? Bate aqui, bate lá, bate aqui, bate lá. Olha. Que loucura, rapaz. Só que não desce. Difícil você acertar ele, né? Ah, esse eu perdi. Ah, não é possível, rapaz. É um milho, cara. Não é possível pegar uma puxada dessa. Eu não sei o que é isso, não. Será que é a pacu? Vê a cara, pelo menos, né? Aê, pacu. Demorou, gente. Vamos ver se vai sair, né? Sem castroar, sem nada. Demorou, mas saiu o pacu, hein? E na varinha ainda, hein? É, a varinha aguentou, rapaz. Teste da varinha aguentou. É, galera, desde cedo, hein? Barbaridade. Ai, que beleza. Calma. Um pacu bonito já, hein? Olha, pegou no canivetinho, cara. Que sorte, hein? Cara, não cortou porque pegou muito na beiradinha. Vai tá ruim até ele tirar o anzol dele. Ai. Aê. Aê, galera. Tirar a sununga. Aqui nas canolas do Marquinho. E a outra vara puxando, ó. Olha lá. Olha, não puxou até agora. Agora que tá com peixe. Ó, um pacu bonito, hein, gente? Começando nas pescarias aqui no rio Mojiguassu, Cachoeira de Emas. Aqui nos barcos do Marquinho. Olha que maravilha. Vai pra vida. Bora. Cara, demorou pra sair, mas saiu um peixe top, hein? Chique no último. E vou falar pra vocês no que foi, vocês não vão acreditar, hein? Bacon. Saiu no bacon o peixe. Rapaz, que beleza. Vamos lá. Vamos trabalhar, ver se sai mais alguma coisa aí que tá difícil. A água não tá muito limpa. Pouca ceba porque o pessoal não tá conversando a pescar agora. Mas agora tá começando a temporada, hein? Vamos andar bala. E aí, galera, puxou outro seguido, hein? E na mesma vara, esse eu acho que é alguma piaparinha. Cuidado, capoita. Olha o tamanho da piava, rapaz. Brincadeira. Olha o tamanho da piava. Brincadeira. Olha o tamanho da piava. Olha o tamanho da piava. Já tem porque eu não vi ela desse tamanho. Olha que bonita. Olha que gorda, cara. Bora. É, galera. Gostou do bacon, hein? Gostaram do bacon. Olha aí. Partinha branca do bacon. Tá gostando. Quadradinho. Isso aí. Vamos continuar lá. Ficou o próprio. Escapou, rapaz. Olha. Olha. Cara, eu fiz ganho de novo. Cara, tem que trazer isca diferente, não adianta. Não adianta. Escapou, hein? Vamos lá de novo. Não vi o que era, não. Escapou. A galera só tá mexendo só no bacon. Tô aqui na mão esquerda, é mais difícil um pouco, né? Só na gordurinha do bacon. Olha aí. O bom é deixar um pouco no sol, que parece que ele fica mais oleoso. Chama mais atenção ainda, né? Opa. Peguei a folhinha não, né? Não. Não vi. Não tava olhando água. Não pegou. Vamos esperar. Uh. Capou. Vai bater na outra. Peixe doido, moço. Doido. Ainda tem bastante peixe pequeno aí, velho. Tem bastante ainda. Mas já tá começando a puxar. As isca estão variadas, agora a linguiça. Tô ficando com calabresa hoje. Ah! Calabresa e bacon. Pescaria hoje está feijoada Vai meu amigo Desça Desça Desce, vai e desce bonito mesmo Não fica com tremelique Tremendo, tremendo, tremendo Cheio de vestido pequeno galera Cheio de vestido pequeno Galera, hoje estamos aqui no barco do Marquinhos Piracinunga Aí ó Olha Começando a pescaria aí Acompanha, acho que vai sair alguma coisa vai sair Acompanha nós aí Vamos trabalhar para ver o que vai virar Aí já está batendo os peixinhos pequenos aí Beleza Opa Olha lá Campineiro Ai meu Deus Aquele ameaça que vai e não vai Acompanha nós aí Não sei o que tinha lá de isca, mas abraçou Ai que enorme Você né Olha a outra puxando Peranha Peranha Pegou uma peranha Sempre correu meio cheio e aparece ela Para dar aquele ar da graça Olha ela aí Marielsa, Marielsa Vai embora vai Olha sumiu Saiu com a tocha Tem um pedacinho de lambaria aí gente Coloquei lá Foi isso que Chamou a peranha Vamos ver se eu consigo fazer um arremesso Diferenciado Por debaixo do fio Isso aí Beleza E aí galerinha, já pediram a camisa já ou não? Ainda não? Pô meu, tem que ir Você quer uma camisa igual a minha aí, ó Top de linha Manolo Pescarias ou não Se quiser mandar fazer uma camisa pra você Enforce Fitness, ó Que faz o top demais as camisas, hein galera Só pedir lá Deixo sempre o número embaixo O site também pra você pedir a tua camisa lá Tamanho diferente Cor diferente Tudo que você quiser Beleza? Proteger contra esse sol aí não tem outro jeito não Tem que ser camisa boa E a Enforce faz tudo pra vocês Valeu? É de lá Manolo Pescarias Ah, escapou Mas levou bonito lá embaixo no caramujo, viu? Levou? Levou Levou bonito no caramujo lá embaixo Não deu tempo nem de pôr pra gravar o começo, galera Mas levou bonito Mas escapoliu Escapoliu Um sol pra cada um Vamos ver o que fez aqui Ah, o que fez? Olha lá É dourado, ó Cortou É douradinho, galera Douradinho Catou meu caramujo lá e Efetuou o serviço Cortou minha linha Não precisa acreditar Mas bateu o dourado no caramujo de novo Pela pancada que deu É ele Arremessei bem lá embaixo Tava paradinho até agora Mas deu de levar de ponto Ele que faz isso É que geralmente corta, né? Mas a emoção Já viu, né? Não sei não Acho que é um anzolzinho castruado, viu? Um anzol castruado Joga ali embaixo Com um pedaço maior de linguiça Pra ele pegar algum dourado É, fui pra gravar Achei que ele ia bater de novo Não bateu, não É, galera O tempo deu uma Uma virada aí, viu? Querendo chover E tem alguém comendo Meu caramujo lá embaixo Só que eu falo pra vocês uma coisa Puxar a de piapara não é Isso é certeza Fica, sabe? Quando fica batendo molão e volta Já para Dá uma batida firme, né? Quando desce Desce firme Fala pra nós Tô fazendo calor pra vocês Porque pra nós aqui São Paulo A coisa tá feia Quente demais Demais, demais, demais Demais Vamos esperar O que tá comendo aí? E aí Aí E aí O caramujo lá embaixo hein galera, dando umas batidas aí, precisava pegar uma pinhapara pelo menos, hein? Olha lá, está comendo lá Agora que eu achei que era, está enroscado também, que beleza É galera, a água suja não é brinquedo não Vou deixar um pouquinho lá, ver se solta, aqui bateu, abandonou Estou achando que aquele tempo lá, não sei não viu Cris, por isso que eu estou meio... Rapaz, uma levada dessa aí não achar, mas levou de esticar de ponta É isso aí Galera, não posso esquecer de falar do meu amigo lá da Minas Tenebre Galera, começando a época de pescaria, vocês sabem que o Tenebre é uma isca essencial para piapara Piau gosta muito, hein? Piau gosta muito de Tenebre também, entendeu? O pessoal da Minas Tenebre lá tem Tenebre grande e pequeno, aquele Tenebre graúdo mesmo, chique, chique Aqui ó, eu uso direto Olha o tamanho, olha o tamanho, não sei se vai dar para ver daí, mas é tudo grande Tudo grande, top mesmo Então quando vocês precisar, só dá uma ligada lá, tem preço bem acessível E quantidade eles tem o que vocês precisar, viu gente? É lógico, quanto mais quantidade você comprar, melhor para você, o preço diminui E ele manda para você na sua casa lá, beleza? Deixa o telefone aí embaixo para vocês precisarem do Tenebre da Minas Tenebre Valeu galera É isso aí E aí galerinha, que serrar aí hoje, tá? Pesca Foi uma pesca gostosa, mas ao mesmo tempo, água suja, vocês sabem como é que é, né? Entendeu? E desse jeito que tá aí, quando vocês forem num... É a minha maneira de pescar, eu levo sempre ó, ó, ó Levo sempre linguiça, lógico, caramujo, Tenebre, milho Hoje eu trouxe, inventei de trazer bem E vocês virem, eu caí na cadeira Olha Ah, quer puxar? Puxa Ai, caramba, viu? E vocês virem que acabou dando resultado, né? Entendeu? São 5 horas da tarde, tá formando um tempão lá, ó E nós temos que ir embora para casa Beleza? Você que não é inscrito, se inscreve no canal lá, dá uma forcinha para nós lá A pescaria tá só começando Só começando, tá difícil do rio limpar Pode estar marcando chuva essa semana ainda Mas vamos ver Tem muito tempo para a gente pescar ainda E esse ano vai ser bom, ó Olha É peixe pequeno Um abraço para vocês e até mais Valeu galerinha Música 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 Música